Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão, agradecendo a todos que estão nos acompanhando, tanto aqui como também de forma online, e peço para que o deputado Ismael dos Santos possa fazer a leitura da ata da sessão anterior como secretário ad hoc. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, ata da centésima, décima, oitava sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de novembro de 2021, na presidência do deputado Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, na secretaria do deputado Ricardo Alda, padre Pedro Valdeceira. Às 14 horas do dia 24, mês de novembro do ano 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a semana exativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado, padre Pedro Valdeceira, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas de sessões anteriores que, em consonância, se compararam com o primeiro do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição, breves comunicações. Fizeram uso da palavra o senhor deputado, padre Pedro Valdeceira, Jair Mioto e Sargento Lima. Ato contínuo. O senhor presidente, atendendo ao disposto no artigo 101 da Constituição do Estado, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor procurador-geral da Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim, fizesse uso da palavra para apresentar o relatório anual das atividades do Ministério Público do ano de 2019 e 2020. Ato contínuo. O senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário, a ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informações nº 719 a 724, barra 2021 e as moções nº 1028 e 1325, barra 2021. Na sequência, o senhor presidente referiu os requerimentos nº 2019 e 2029, 2031 a 2035, 2037, 2038, 2050, 2051 e 2054, barra 2021 e comunicou que encaminhará os licenciatários as indicações nº 2301 a 2036, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada havendo mais a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, colocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental, para constar o segundo secretário que lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. A ata, todos os deputados já receberam seus e-mails e, portanto, conforme nosso regimento interno, duas por aprovado. A solicitação, agora, é que a assessoria possa fazer a distribuição de expediente. Vamos entrar em breves comunicações. Inscrito... Cadê a inscrição aqui? Ah, está aqui. Inscrito o deputado Bruno Souza, que está de forma remota, assim como também o deputado Dirce Hadescheid, deputado Nilson Berlanda, deputado Ricardo Alba, deputado Padre Pedro Baldeceira, Rodrigo Minoto, Laércio Schuster, que são os deputados que estão de forma remota. Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência, tem o tempo de até 10 minutos para a sua fala. Muito obrigado, presidente. Agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Sr. Presidente, ontem, mais um decreto do governo estadual promoveu algumas mudanças nas restrições relacionadas ao Covid-19. Mas, na minha opinião, mais uma vez, que pese, sim, os avanços, liberarem as máscaras, liberarem a ocupação integral em eventos, mas, mais uma vez, as igrejas foram esquecidas. Mais uma vez, poderíamos ter avançado no quesito de liberação para as igrejas. As restrições, infelizmente, desde o começo dos decretos, têm promovido um esquecimento intencional ou não das igrejas. O que é lamentável, porque o valor de algo é muito subjetivo. Cada um confere o valor para aquilo que é importante para si, da maneira que quiser. Ou seja, como que um burocrata, como que um secretário, pode dizer, pode ter a audácia de dizer que a igreja é menos importante ou menos essencial do que qualquer outra coisa? Não o é. Para um cristão como eu, ou como o senhor também, as igrejas são essenciais. Mas, horas, eu que dou um valor subjetivo àquilo que é importante para mim, como então alguém pode dizer que um evento, que também é importante, eu considero que deve ser liberado, pode ser mais importante do que o culto, a missa? Como podem alegar isso? As restrições estão asfixiando as igrejas, principalmente as pequenas igrejas, que sofrem por conta das restrições de ocupação. Tem igreja que não tem o espaço para cumprir com todas as restrições exigidas pela Secretaria de Saúde. Assim, acabam tendo uma ocupação muito pequena nos seus cultos, deixando diversos fiéis, diversos membros de fora dos seus cultos. E, horas, há pessoas que estão necessitando irem para a missa, para o culto, especialmente nesse momento, para se alimentar daquilo, da alma, precisam alimentar a sua alma, precisam se alimentar daquele pão que não é provido no supermercado, que não é material, mas que alimenta a alma. E nós estamos deixando eles de fora. E, novamente, o valor é subjetivo. Se você que me ouve, ou se você, secretário, burocrata, não considera as igrejas essenciais, eu lamento, é a opção sua. Mas não ouse julgar o valor dado por aqueles que consideram, sim, as igrejas essenciais. Então, não julgue e não tente restringir essa liberdade de culto, de missa, que essas pessoas buscam. Não tente restringir o alívio espiritual e emocional que essas pessoas estão procurando. E, especialmente, nesse momento. Nesse momento de coronacrise, nesse momento onde os bolsos são afetados, as pessoas sofrem por desemprego, as pessoas sofrem por perderem parentes e entes queridos. Então, não. Não prive as pessoas, especialmente nesse momento. E eu tenho visto algo que tem parecido muito constante durante essa coronacrise inteira. Eu vejo alguns, até algumas pessoas próximas, conhecidas, alguns colegas, que algumas vezes têm constrangimento de defender o direito ao livre exercício da liberdade religiosa e espiritual. Têm constrangimento de defender. Horas, não podemos. Eu vejo pessoas falando baixinho, senhoras. Eu gostaria de ir ao culto, à missa, às restrições. Mas eu gostaria de voltar a ir normalmente. Horas, que tempos são esses? Hoje nós temos vergonha. Ficamos constrangidos de defender um direito tão fundamental quanto o direito de liberdade religiosa. Não podemos ter. Se tivermos medo de defender a nossa liberdade religiosa, nós já perdemos. A liberdade já perdeu. Fecha tudo. Eu não admito que não podemos ter esse tipo de constrangimento, porque essa liberdade é uma liberdade essencial como todas as outras. Aliás, a liberdade de expressão, a liberdade, diversas liberdades que hoje são caras e importantes para a sociedade moderna, nasceram justamente da luta pela liberdade religiosa. Agora nós queremos inverter tudo? Agora nós estamos esquecendo dessa liberdade tão fundamental? Agora nós temos vergonha de admitir que queremos, sim, a nossa liberdade religiosa? A nossa liberdade de poder ir ao culto e congregar? Ir à missa? É isso? Hoje os valores estão tão invertidos que temos esse tipo de vergonha? Não. Eu não terei. E eu cobrarei o governo do Estado, como estou cobrando insistentemente, para que devolvam os catarinenses essa liberdade integral de, sim, ir ao seu culto, de, sim, respeitar a sua religião e, sim, buscar o seu alívio espiritual e comer o pão que não é provido no supermercado, que ir atrás do pão que alimenta a alma. Sim, o catarinense merece ter essa liberdade respeitada, liberdade que, novamente, está há muito tempo sendo restringida por decretos, portarias que, não sei se intencionalmente ou não, esquecem das igrejas. Que esquecem das igrejas. A verdade é essa. As igrejas foram relegadas ao segundo plano. A religião foi relegada a um valor menor. E eu lamento que os burocratas lá em cima, que estão regindo o dia a dia do catarinense, eles assim pensem. Porque, como eu falei no início, o valor é subjetivo. Cada um confere o valor às coisas da maneira que escolher conferir. E, para mim, por exemplo, é importante. Para milhares de catarinenses também é importante. Então, como ousa um burocrata restringir a nossa liberdade? Eu vou repetir isso aqui até que essa liberdade seja restituída integralmente aos catarinenses. Muito obrigado, senhor presidente. Bruno Souza, concede uma parte? Deputado Jair Milano. Claro. Deputado, veja a vossa excelência que o pessoal está falando em Brasil afora, em liberar o carnaval e situações tão mais importantes como as igrejas, a liberdade religiosa fica em segundo plano. E também, deputado, nós aprovamos nesta casa um projeto de lei de minha autoria declarando as igrejas como essenciais. Então, como pode, num momento em que se aumenta as liberações, esquecer-se de algo tão importante, de algo tão primordial para a vida das pessoas? Então, quero somar minha vossa excelência nessa indignação e levantar também minha voz aqui em defesa da liberdade religiosa, em defesa das igrejas que são essenciais em Santa Catarina, assinada e regulamentada a lei, inclusive, pelo próprio governador do Estado. Então, esse esquecimento realmente é algo que entristece a sociedade catarinense e creio que o governo deve, sim, o líder do governo, se estiver na casa aí, por favor, seja nosso porta-voz, que as igrejas precisam, sim, principalmente as igrejas pequenas que não conseguem cumprir. Você vai hoje, em qualquer lugar, está todo mundo, uma pessoa ao lado da outra? E qual é o argumento para se restringir ainda? Então, somar minha vossa excelência e ser a voz daqueles que muitas vezes são esquecidos aqui no nosso Estado. Parabéns à vossa excelência. Eu agradeço, deputado. E vale lembrar que nós estamos com 80% da população catarinense com o esquema totalmente imunizado já. Eles já estão com as duas vacinas. Nós estamos com a maior parte da população vacinável já vacinado. E que tempos loucos, não é, deputado? O deputado bem lembra sobre o carnaval. Que tempos estranhos esse, onde nós temos, onde parece normal, tranquilo, defender o profano. E nós aqui, às vezes, ficamos parecendo pessoas esquisitas, diferentes, porque queremos defender o sagrado. Isso, olha, tempos loucos esses que vivemos. Mas nós não podemos aceitar e não podemos baixar nossa cabeça a esse tipo de restrição às nossas liberdades religiosas. Por isso, convido o senhor, que eu sei que é um homem que respeita muito a liberdade religiosa, assim como os outros deputados dessa casa também, para que nós possamos fazer uma manifestação em conjunto e exigir a restituição das nossas liberdades religiosas. Eu não aguento mais e não aceito mais esse tipo de restrição ao catarinense. Muito obrigado. Deputado Bruno? Deputado Bruno? Sim. Sargento Lima? Deputado, as leis, elas foram feitas para quem cumpre as leis. Isso é que o governo acredita cegamente nisso. As leis foram feitas somente para quem acredita nelas e para quem as cumpre. Como são sabedores de que as igrejas, elas cumprem as leis, vêm com essas propostas absurdas. Para o sujeito que não cumpre lei, para o sujeito que quer pular carnaval, para o sujeito que quer descer até o chão, que quer fazer aglomeração, seja lá de qual tipo que for, política, como estão fazendo agora, tudo bem. Agora, me junta ao senhor nessa bandeira aqui. Nós vamos sim nos manifestar. E detalhe, nós vamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós não vamos nos dobrar ali diante da estátua de Nabucodonosor. As igrejas ficarão abertas no que depender de nós três aqui. Muito obrigado pela parte aí. Conte comigo. Desculpa, eu estou falando da estrada. Não sei se está chegando legal o áudio aí. Não consegui chegar a tempo. Mas olha, mais um parceiro aqui. O senhor, cada dia, tem dado cada vez mais um exemplo ainda de admiração que eu tenho pela Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. Agradeço a sua participação. A sua força é muito importante nesse momento. Muito obrigado. E, novamente, estendo esse convite, conclamo os meus colegas para que possam se juntar também nessa luta, para que nós possamos fazer uma manifestação em conjunto da Assembleia Legislativa, daqueles que valorizam a liberdade e que valorizam a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de missa. Nós precisamos restituir esse direito ao Catarinense. O Catarinense precisa ter essa liberdade restituída. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bruno. Me coloco também nas suas palavras, mas só relembrando, um governo que determinou que a polícia militar fosse, na casa de uma senhora, no início da pandemia, em forquilhinha, prender, porque estavam fazendo um culto doméstico, o que esperar de um governo desse? Onde persegue, persegue sim a questão da liberdade religiosa. Muito obrigado. Conte comigo. E, com certeza... Presidente Kennedy. Pela ordem. Quem é que está chamando agora aí? Sargento Lima. Sargento Lima. Pela ordem, Sargento Lima. Vou aproveitar essa boa área aqui, que eu estou aqui, para pedir à Vossa Excelência que registre a minha presença, por favor. Está registrado, deputado Sargento Lima. Teve outro que me pediu também aí? Ou foi só o Sargento Lima? Aí. Bom, com a palavra agora o deputado Ismael dos Santos, por um tempo de até 10 minutos. Bom dia, presidente de exercício, deputado Kennedy, os que estão em plenário, de forma remota, já que a esteira aí é religiosa, deputado Kennedy, permita-me fazer homenagem aqui. Hoje é o dia de Santa Catarina, 25 de novembro. Lembrando que Santa Catarina foi a heroína que, no dia 25 de novembro do ano 315, foi decapitada por causa da sua fé. Ela vinha de uma descendência da elite egípcia, em Alexandria, no Rio Nilo, e começou a influenciar muito as autoridades egípcias em relação ao cristianismo. Ela era pagã, se converteu, se batizou ao cristianismo, e isso deixou o imperador Massimiano bastante raivoso, e mandaram decapitá-la. E daí a homenagem que, mais tarde, os navegadores fizeram à nossa bela Santa Catarina, colocando o nome aí em homenagem a essa senhorita que, aos 25 anos, como disse, foi decapitada por causa da sua fé. Lembrando também, né, deputado Kennedy, que a gente sabe distinguir muito bem o templo da igreja. A igreja é maior que o templo. Agora é no templo que acontecem as liturgias da igreja. Daí a nossa defesa intransigente das liturgias que ocorrem na igreja e da liberdade de se cultuar em terras catarinenses. Eu preciso fazer aqui, senhor presidente, três notas rapidamente em relação à educação. Uma positiva e duas negativas. A positiva, hoje nós vamos ter aí a participação do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, e eu quero parabenizar aí pela atuação, o CIE que encaminha os nossos adolescentes e jovens, especialmente famílias aí de baixa renda, para o mercado de trabalho, através de programas de estágio, como o Jovem Aprendiz. E quero aqui parabenizar a atuação do CIE em Santa Catarina, e com muita satisfação os ouviremos nesta manhã. As notas negativas, primeiro, eu acompanhei aí ontem o debate do deputado Pedro Baldeceira, em relação à escola estadual, lá de Vargem Bonita, eu conheço muito bem, lá na região da Campina da Alegria, estive lá, inclusive. A escola está absolutamente, eu diria, inabitável, com as salas de aulas interditadas, há muito tempo, conversei com a diretora, o processo de licitação está muito, mas muito moroso, e eu faço aqui um apelo ao deputado Sildrevic, para que o nosso secretário de Educação, deputado Vampiro, possa agilizar. As crianças estão se reunindo num salão precário também, para ter suas aulas, e é preciso que haja, efetivamente, uma ação conjunta, rápida, ágil, em prol da educação, lá na Campina da Alegria, essa escola estadual, no município de Vargem Bonita. Fica aqui o nosso apelo. E registro também, nessa tarde, senhor presidente, senhores deputados, eu sei que não é o nosso viés principal, mas, como membro da Comissão de Educação, eu acho que serve como uma lição pedagógica, o que aconteceu no dia último, 11 de novembro, em Salvador, felizmente não foi em Santa Catarina, mas a atitude de um professor que pediu para os alunos, deputado Kennedy, de 11 a 13 anos, que se beijassem, menino com menino, menina com menina, eu não sei o que eles pensam de escola, para o deputado Silvio, escola é lugar para aprender matemática, geografia, inglês, isso foi em Salvador, no último dia 11, como disse, eu tenho até um vídeo, se a assessoria puder passar ali para mim, eu agradeço. Um professor de artes, da rede estadual de ensino, foi afastado das atividades, depois que estudantes disseram que ele, obrigava os alunos a se beijarem, em troca de pontos nas notas, e até de dinheiro, os pais denunciaram casos na polícia, que já está ouvindo os envolvidos. O caso aconteceu no colégio estadual, Heitor Vila Lobos, no bairro Cabula 6, no início da tarde, procuramos a direção da escola, mas já na portaria, fomos orientados a procurar a Secretaria Estadual de Educação. Me diga uma coisa, a diretora não vai poder falar com a gente? Qualquer promoção, vocês que os senhores querem, procurem as mãos. A aula em que a troca de beijos teria acontecido, foi há quase 15 dias, mas o caso só foi divulgado hoje. Segundo os estudantes, o professor da disciplina de artes, Valfran Santos, obrigou os alunos do sexto ano, a se beijarem para ganhar pontos extras e até dinheiro. Uma das estudantes contou como tudo aconteceu. A gente estava em aula com o professor de artes, aí o professor falou, e incentivou a gente se beijar menina com menina, menino com menino e menino com menina. Aí ele falou depois, quem se beijar dou cinco pontos, aí ofereceu até dinheiro, cinco reais. Aí a diretora chegou, pediu o celular de todo mundo que estava na sala, olhou e excluiu todos os vídeos das pessoas que tinham filmado na sala e apagou. Quando a mãe dessa estudante soube do caso, ficou revoltada. A gente fica assustada, porque não é isso que a gente espera quando a gente leva nosso filho para a escola. A gente entrega eles na sala de aula, esperando que eles vão entrar ali para aprender, que a escola vai complementar esse estudo, essa educação que a gente tanto quer para nossos filhos. Pais de outros alunos procuraram a polícia. Neste boletim de ocorrência, uma mãe relata como a filha descreveu a aula. Disse que o professor de artes obrigou todos os estudantes que estavam na sala a se beijarem entre si e que a situação foi filmada pelos alunos. Mas a diretora da escola teria pegado os aparelhos e apagado os vídeos para não sujar o nome da escola. Minha filha chegou em casa chorando, desesperada, contando o ocorrido. Vai fazer 15 dias que ela está sem dormir por conta disso. Estou com o psicólogo marcada para ela e tudo mais. Ela não está se sentindo insegura em voltar para a escola. Hoje, nas redes sociais do colégio, a direção publicou uma nota de esclarecimento. Informou que ouviu os estudantes na presença dos pais no mesmo dia do ocorrido e que enviou para a Secretaria de Educação o pedido de afastamento do professor e a adoção de medidas cabíveis. A diretora da escola disse ainda que solicitou aos alunos que apagassem as imagens, mas fez o envio de dois vídeos para o celular dela, que também foram enviados para a Secretaria de Educação. E justificou que pediu para que os vídeos fossem apagados para preservar a imagem dos menores. O caso foi denunciado na Delegacia Especializada de Repressão a Crime contra a Criança e o Adolescente em Brotas. Segundo a polícia, a investigação está em andamento. Alguns envolvidos na situação foram ouvidos e outros depoimentos já foram marcados. Ainda de acordo com a polícia, os detalhes da apuração não foram revelados, porque o caso envolve crianças e adolescentes. A denúncia também foi parar no Ministério Público, que informou ter tomado conhecimento do caso hoje e que vai adotar as providências cabíveis. Já a Secretaria Estadual de Educação disse que, ao tomar conhecimento da denúncia pela direção do colégio, afastou imediatamente o professor e instaurou o processo administrativo para apurar o caso. Nós tentamos, durante toda a tarde, entrar em contato com o professor Valfran Santos, mas não conseguimos. Obrigado, senhor presidente. Lamentamos essa grave violação da integridade das nossas crianças e nós vamos estar aqui, sim, sempre hasteando essa bandeira. Por favor, não roubem a infância das nossas crianças. Obrigado, presidente. Senhor deputado, isso daí é pedofilia. Um professor desse não tem que ser afastado, tem que ser preso. Agora a pedofilia tem um novo nome, que é esse tipo de gente aí. São os baby lovers. A tara deles é com criança. A opção sexual deles é com criança. Me permita-me fazer esse posicionamento. Sei que estou aqui quebrando a regra por estar presidindo a sessão, mas quando eu vejo algo disso daí, me tira do sério. Porque isto não está acontecendo só na Bahia. Isto está acontecendo por todo o Brasil. Fruto de uma escola que foi implementada pela esquerda, tendo Paulo Freire como o grande ídolo e trazendo, ao invés de discutir geografia, matemática, história, educação moral e cívica, essas questões que são tratadas na escola, estão tratando exatamente disso, da ideologia de gênero, onde criança não nasce nem menino nem menina, só os 12 anos vão escolher. Isto daí, para mim, é pedofilia. Tomara que o Ministério Público e a investigação da Polícia da Bahia possa colocar um vagabundo desse na cadeia, porque é onde ele merece estar. Obrigado, presidente. Deputado Ismael. Deputado Jair Miotto. Se o deputado, quem de me der mais 30 segundos... Cinco minutos. Obrigado, presidente. Deputado Ismael, é realmente um absurdo, pois se obriga as crianças a fazer isso. Ora, manipulando as crianças e não só o Ministério Público, mas o Estatuto da Criança e Adolescente, realmente somar-me à vossa excelência nesse peito, em defesa das nossas crianças. Muito obrigado. Senhor presidente. Deputado Felipe. Deputado Felipe. Tem a palavra, deputado Felipe, na minha parte. Bom, eu quero parabenizar o nobre deputado pelo assunto tão importante, um tema tão relevante que abordou. E eu estou preocupadíssimo, estou montando uma palestra que eu vou fazer ali no Espírito Santo. E eu recebi um relato de uma mãe. Quando a gente estuda Gramsci, ele falava de agressão molecular. Você não vai mudar a concepção de um pai que já tem a sua... o pai e a mãe tem a sua concepção formada. Então, o que ele diz? Invade a mente das crianças. Uma mãe filmou uma menina que está conversando com outro irmãozinho. Diz assim, olha, eu conheço Jesus. Daí a mãe ficou assim, atenta, eu aprendi na escola. Jesus era inclusivo. Daí ele começa a questionar a mãe, a menina. Mãe, por que tu quis ser menina? Tu sabe que Jesus era inclusivo? Como assim Jesus é inclusivo? Sim. Ele era inclusivo. Ele era um menino. Ele usava vestido. E ele não tinha uma esposa, mãe. Ele tinha 12 meninos. A mãe filmou isso. Tinha 12 meninos que andavam com ele. E essa era a família dele, mãe. A família dele era diferente. Então, por que tu escolheu ser menina? E a mãe fica estarrecida. Então, esse tipo de agressão, esse tipo de tomar a força à mente das nossas crianças. Eles não atacam, mas são jovens das universidades. Está cada dia mais agressivo. Esse ativismo, esse Gramsci, cada dia mais encharcado. As próprias igrejas, às vezes algumas aqui substituíram a palavra de Deus pelo coach. E não é diferente nos colégios com as crianças. Então, parabéns ao nobre deputado que trouxe um tema tão relevante para o debate. É momento de a gente se posicionar com firmeza e proteger as nossas crianças. Estão cada dia mais agressivos, cada dia mais ousados. Eu não tenho nem o que dizer diante de um tipo de reportagem dessa, a não ser sentir náusea, sentir nojo de uma atitude tão devassa, tão vil, depravada. Onde vai chegar essa degradação da mente humana e desses ativistas? E eu conversei até com um grupo de gays. Até eles se escandalizam. Dizem, Felipe, um é cabeleireiro, um é empresário, o outro. Mas a gente quer no máximo o respeito, o respeito, aceitação. Esse tipo de luta dessa minoria ativista, até onde vai isso? Então, parabéns por trazer esse tema à tona para o debate. É algo cada dia mais real. A gente está vendo situações que são deploráveis e a gente tem que se posicionar com firmeza, com outro tipo de aberração. Como bem disse o deputado Kennedy, crime, crime que tem que ter penas mais duras e severas para esse tipo de crime e não um singelo afastamento. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Ismael. Obrigado, deputado Felipe. O que nos revolta, deputado Kennedy, aqui, esse professor safado, safado, o mínimo que a gente pode dizer, tentar avaliciar, dando avaliação, avalia, avaliação, nota, e não só isso, pagava, oferecia dinheiro para que esse ato absolutamente esdrúxulo ocorresse em sala de aula. Não a pedofilia, com toda certeza. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Ismael. Isso revolta, não é, Jair? Isso revolta. Eu estou aqui, à mesa, com o pedido de suspensão para que nós possamos abrir espaço para... Nós vamos, nesse momento, abrir espaço à suspensão por 10 minutos para que o senhor presidente do Conselho de Administração do Centro de Integração, Empresa e Escola, o CEE, Luiz Carlos Floriani, faça uso da palavra com a finalidade de apresentar o relatório de atividades sociais do ano 2020. o meu amigo Floriano já entregou aqui o relatório para todos os deputados, os deputados que estão em tela também vão receber logo depois em seus gabinetes. Então, portanto, nesse momento, eu faço a suspensão da sessão por 10 minutos para ouvirmos o relatório de atividades do CEE, o Centro de Integração Empresa e Escola. Aliás, essa instituição que faz o trabalho fantástico de encaminhamento de jovens e adolescentes para o mercado de trabalho. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Com a palavra, então, portanto, por um tempo de até 10 minutos, meu amigo Luiz Carlos Floriani, que é o presidente do Conselho de Administração do Centro de Integração e Empresa e Escola, CIE. E peço também para que os membros convidados que vieram possam tomar o assento dos deputados que não estão aqui presentes no parlamento, aliás, no plenário, mas estão de forma remota. Sintam-se à vontade. Pode sentar lá, pode sentar, pode sentar, pode, desse lado aqui também, se precisar. Vejo jovens aí também, com certeza são as pessoas que recebem o benefício também dessa integração do CIE. Pode sentar aí, pode sentar. A casa é vossa. Vou pedir para que o fotógrafo da casa faça uma foto bem bonita para cada um, que isso aí vai virar quadro. Muito bem. Meu amigo Floriano, a palavra é sua. Muito bom dia a todas e a todos. E um abraço especial ao presidente dessa sessão, amigo deputado Kennedy Nunes. senhores deputados, senhoras deputadas que nos acompanham pela televisão. É um prazer para o CIE estar novamente, como todos os anos, aqui, prestando contas para a sociedade catarinense das ações do Centro de Integração e Empresa e Escola do Estado de Santa Catarina. Me permita, presidente, destacar aqui a presença dos nossos dois vice-presidentes estaduais, Haroldo Boschetti e o Salomão Matos, que nos acompanham, o nosso superintendente, Marcelo, Firmino Vaz, o nosso assessor jurídico, doutor Manuel, os nossos gerentes, Karina, Daniela, Christian, Juarez, o nosso supervisor de Florianópolis e, como o senhor bem frisou, alguns dos jovens beneficiados pelos programas do CIE, que melhor do que nós dizermos o que fazemos é o testemunho deles, presidente, definitivamente. E, se o senhor me permite, eu gostaria de, para iniciar, solicitar a apresentação do nosso, de um vídeo, um breve vídeo institucional de um minuto. Desenvolver pessoas, criar oportunidades, fortalecer empresas e transformar vidas. O Centro de Integração Empresa-Escola, CIE Santa Catarina, é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos que capacita e insere jovens ao mundo do trabalho. Uma história construída há mais de 30 anos com ética, credibilidade e responsabilidade. Com programas de estágio e aprendizagem, o CIE abre caminhos e possibilita que milhares de jovens construam o seu futuro com dignidade. As empresas parceiras do CIE ganham força para crescer, descobrem novos talentos e transformam a desigualdade social em garantia de direitos e desenvolvimento profissional para todos. Presente em todo o território catarinense, o CIE integra caminhos e conecta os que procuram uma oportunidade aos que buscam talentos. As empresas parceiras do CIE acreditam que a educação é um investimento produtivo e de retorno garantido. CIE de Santa Catarina Oportunidades que transformam vidas Caros senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que também nos acompanham pelas redes, pela própria TV, é importante que a gente destaque que o CIE a nível nacional é uma das maiores organizações sociais do país. estando presente em todos os estados da federação e em sete deles de forma autônoma. Um desses estados em que atua de forma autônoma é justamente o estado de Santa Catarina. Há 21 anos somos autônomos, não é, Haroldo? E nesses 20 anos já conseguimos também estar presente em praticamente todas as cidades, de forma direta em 20 cidades através de unidades instaladas nessas 20 cidades e de forma indireta através dessas cidades em todas as outras que permeiam. Me permitam dizer para os senhores que neste momento que estamos aqui 19.300 jovens estão sendo assistidos e acompanhados pelo CIE, 13.000 deles em estágio e 6.300 aproximadamente como aprendizes nas nossas parcerias de aprendizagem. Mas também é importante que eu lhes diga, deputado Silvio Drevick, que outros 80 mil estão passando todos os anos pelo CIE e que nós ainda temos um desafio de alguma forma de alojá-los. Já existe consciência plena dos empresários e dos acadêmicos, de forma geral, ou dos alunos, da importância do estágio como um laboratório. Lembrem-se, senhores, que uma das reclamações de sempre, principalmente dos acadêmicos de nível superior, era receber o certificado batendo a porta das empresas e o empresário perguntar qual é a experiência que você tem e você não tem a experiência e daí não tinha emprego. O estágio tem se colocado, deputado Ismael, como um laboratório fantástico de duas mãos. Nosso país também não tem teste vocacional, então é uma oportunidade para que o aluno ou acadêmico desempenhe a função para a qual ele está estudando e verifique se é aquilo mesmo que ele quer. Assim como para o empresário, de forma barata, é um espaço para treinar e verificar e identificar perfil desses jovens, adolescentes e jovens. Como nosso tempo é pouco, eu quero convidar três jovens aqui, nossos vizinhos, para que rapidamente deem um testemunho para essa casa, para essa igreja, casa legislativa. A Tatiel e o Gabriel, que estão na empresa Knewin e trabalhando em home office, até porque é empresa da área de processamento de dados, e a Yasmin, do Educandário Maculada Conceição. Venham cá, os três, por favor, vocês vão falar para Santa Catarina, como é estar abrigados e acompanhados pelo Centro de Integração e Empresa Escola de Santa Catarina. Eu estou chamando os três porque eles pediram, presidente, para ficar menos nervosos, era bom os três virem juntos. Bom dia, meu nome é Yasmin, eu tenho 17 anos e eu faço parte de CIE. Eu conheci o CIE pelo Grupo Mitos, é um grupo de dança afro, afro-brasileira, e a Ana sempre me ajudou muito, foi ela quem me encaminhou. Eu peço que todos olhem muito pelo CIE, é um projeto muito importante na minha vida, foi meu primeiro processo seletivo e eu já passei, já comecei no mundo do trabalho, para mim é muito importante, eu estou muito nervosa, falando aqui, é a primeira experiência também, peço desculpa. Eu moro na comunidade do Morro do Mocotó, e a gente tem muitos jovens precisando, necessitando de estar nesse meio de trabalho para salvar dessa vida, que falaram um pouco da televisão, de estar passando por essas coisas na escola, então o CIE ajuda muito nisso, a aprendizagem dos cursos é muito boa, eu aprendi a como me comportar em uma entrevista e tudo mais que tem no CIE. Agradeço um pouco da minha vivência, o Grupo Mitos e o CIE é muito importante para mim, é o meu começo de muitas portas abertas. Obrigada. Bom dia a todos e a todas, me chamo Gabriel, eu faço parte da aprendizagem do CIE, o CIE é muito importante porque ele te ajuda a descobrir barreiras que você achava que não era capaz de aprender. Eu já passei por diversas entrevistas antes de conhecer o CIE e acabei não passando. quando eu conheci o CIE eles me ensinaram a como se comportar em uma entrevista, como falar, perder minha vergonha. Isso é muito importante porque a maioria dos jovens acabam sentindo um nervosismo nas entrevistas, muita pressão e eles ensinam bastante e também abre outras oportunidades para o futuro, nossas escolaridades, faculdades, pensar no que vai fazer no futuro e diante. Eu só tenho a agradecer a Ana Paula que me ajudou bastante a conseguir a vaga na empresa Canary. Eu trabalho de casa, home office, de casa e é uma experiência muito gratificante porque eu nunca tinha feito isso e eu consigo aprender várias coisas novas. O CIE é muito bom. Obrigado a todos e a todas. Desculpa, estou um pouco na reunião. bom dia, meu nome é Tatiele, tenho 18 anos, eu moro no Morro da Queimada, eu trabalho em home office, o CIE me ajudou muito em várias formas de aprendizagem, várias coisas eu aprendi como se portar no serviço, como saber lidar, conversar e o CIE é muito importante para muitos jovens e para a gente porque a gente consegue desculpa, consegue estar no mercado de trabalho como uma pessoa normal, porque tem muita gente que acha que a gente não é normal, mas é isso, muito obrigado. Bom, senhores, senhoras deputadas, senhores deputados, presidente, nós poderíamos até parar por aqui, porque não precisa de simulho melhor que esse. Importante que eu destaque para os senhores, os senhores receberam, todos, um relatório do ano mais desafiador do CIE, que foi o ano de 2020, nós superamos, suportamos, seguramos os nossos parceiros, os nossos aprendizes, os nossos estagiários e com a nossa equipe de assistentes social e psicólogas, identificamos, porque o nosso alvo são famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade, identificamos no ano passado 495 famílias dos nossos beneficiários que estavam passando por problema de fome. E o CIE foi até as suas residências e durante cinco meses nós entregamos cesta de alimento e cesta de produtos de higiene pessoal e de cuidados pessoais para a pandemia. Presidente, foram 50 toneladas de alimento no ano passado, alimento e higiene pessoal investidos nas famílias, nessas 495 famílias. O nosso conselho, no final do ano, aprovou a criação de um programa chamado Beneficio Eventual e hoje isso acontece com todos os nossos beneficiários. As famílias são avaliadas e, havendo alguém em situação próxima à falta de alimentos, eles são assistidos e recebem bolsa de alimentação. É inadmissível com o Estado como o nosso, que é considerado uma Europa, aceite alguma família sem a alimentação em casa. Eu sei que o tempo está acabando, além daquilo que o presidente já nos deu, mas o relatório que nós passamos para os senhores tem belas histórias. No próximo dia 10 de dezembro, e alguns dos senhores já devem ter recebido o convite, estaremos inaugurando em Joinville uma unidade junto à nossa sede que estamos chamando Estação Jovem Cidadão. Quatro pavimentos especificamente preparados para apoiar, assessorar, qualificar os jovens para o mundo do trabalho. E contamos com essa casa, onde também quero agradecer, porque esta casa já foi exemplo de vários estagiários que são contratados por essa casa e podemos, através de outros programas, apoiar mais ainda essa casa. Contamos para que divulguem o CIE como um desafio nosso e desta casa de não permitir que jovens, principalmente das famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade, sejam discriminados e não tenham a mesma oportunidade de qualquer jovem cidadão do Estado de Santa Catarina de galgar qualquer um dos cargos à sua escolha dentro das oportunidades nesse Estado. Eu agradeço muito, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, este espaço. Prometo que no ano que vem voltarei para dizer tudo o que aconteceu em 2021, trarei novos testemunhos, mas ficam os senhores convidados. Temos unidades em 20 cidades nesse Estado. Não tenho tempo para dizê-las todas, mas nas principais dos Estados. E cada um dos senhores está convidado a nos visitar, conhecer nossos programas e sugerir mais ações que façam com que a nossa missão de não deixar jovem no descaminho seja cumprida. Que Deus nos abençoe a todos, nos dê saúde e permita que continuemos com essa missão. Aproveito também para desejar às senhoras e senhores um Natal venturoso e um ano de 2022 cheio de boas novidades. Muito obrigado a todos. Eu peço para que vossa excelência fique aí na tribuna. Nós vamos ouvir o deputado Milton Schaeff, depois o deputado Silvio Drev, deputado Ismael dos Santos e deputado Gerri, que querem falar. Deputado Milton Schaeff. Deputado Kennedy, quero aqui cumprimentar o Luiz Carlos Floriani, em nome dele também cumprimentar todo o quadro de gerentes e funcionários do CIE e cumprimentar especialmente os nossos alunos, que se saíram muito bem aqui na apresentação e dizer que a missão de vocês ela é por demais nobre necessária de abrir oportunidade através do estágio que é um instrumento correto para jovens que estejam estudando e buscando esse edifício. o jovem tem muitas dificuldades, desde as questões pessoais da juventude e outras dificuldades às vezes até sociais e o CIE com uma estrutura e uma capilaridade nas principais regiões do Estado tem cumprido essa missão e merece aqui o nosso reconhecimento pela dedicação e pela competência como vocês fazem. a missão é por demais nobre criar oportunidades para jovens acessarem através do mercado de trabalho e a partir daí aliado ao estudo transformarem as suas vidas e é isso que eu vejo no todo o trabalho que vocês fazem são quase 10 mil jovens por ano transformando vidas pelo caminho certo sustentável o depoimento dos três jovens que aqui tiveram relatando suas experiências a interação dentro de uma empresa a segurança que isso vai trazer para eles isso não tem preço então isso é um programa de sucesso é uma das coisas muito boas que nós temos nesse caminho e o desejo aqui é mais uma vez prestar nosso reconhecimento nosso aplauso que o CIE continue tendo muito sucesso eu acompanhei lá no sul do estado vários casos de sucesso de jovens que hoje estão inclusive em topos de diretorias mas que entraram na empresa como estagiário e hoje são diretores eu tive depoimento outro dia e isso deixa a gente permite que a gente que é deputado consiga visualizar todo esse sistema do qual o CIE está à frente portanto meus parabéns e o nosso reconhecimento muito obrigado deputado Milton Schaefer obrigado deputado Milton Schaefer com a palavra o deputado Silvio Drevig obrigado senhor presidente desta sessão deputado Kennedy Nunes meus colegas deputados deputadas conhecido e amigo Luiz Carlos Floriani nosso reconhecimento pela condução desta entidade tão importante que é o CIE o melhor CIE extensivo a todos os colaboradores e posso falar com um certo conhecimento de causa porque na minha cidade São Bento do Sul onde tem uma pequena sala que é o meu escritório no mesmo prédio já na sequência está a unidade do centro de integração empresa escola e vejam o quanto é importante para a nossa juventude principalmente como disse o deputado José Milton é a oportunidade que as pessoas precisam os jovens tem o desejo de crescer na vida o que é justo o que é meritório mas muitas vezes como disse o nosso professor Luiz Carlos chegava na empresa qual é a experiência não tem experiência então está fora do nosso do nosso projeto da empresa e com o centro de integração empresa escola quantas pessoas já tiveram essa oportunidade de evoluir e quem não quer evoluir na vida todos nós queremos profissionalmente pessoalmente o que precisamos é oportunidade por isso o nosso reconhecimento com méritos com justiça que faz o centro de integração empresa escola obrigado professor obrigado deputado com a palavra deputado Ismael dos Santos senhor presidente senhor deputados mais uma vez boas-vindas a toda a equipe do CIE aqui representada na pessoa do senhor presidente Toriane eu dei uma folheada no relatório de atividades 2020 parabéns com vastíssimas informações nesse programa que é um sucesso eu acompanho muito de perto Brumenau como fui vereador durante 12 anos tínhamos uma boa parceria nessa perspectiva de encaminhar os nossos jovens e adolescentes principalmente para o programa de estágio como o jovem aprendiz eu poderia sintetizar a presença dos amigos aqui nessa sessão do parlamento catarinense dizendo de que há um velho refrão que afirma que o nível do treinamento sempre indicará a extensão da nossa influência daí a importância do CIE muito obrigado obrigado deputado Ismael obrigado deputado Jerry Comper senhor presidente senhoras e senhoras deputados em nome do senhor Luiz Carlos Floriani queria parabenizar toda a sua equipe pelo gesto parabenizar também o deputado Ismael porque vocês acompanharam antes o pronunciamento e a matéria que o deputado trouxe e veja bem o que nós estamos fazendo hoje aqui nós parlamentares que representamos cada um de vocês os 40 a gente se deparou com aquela imagem lá aquela notícia lá de Brotas no estado da Bahia e a gente vê o contrário essa manhã aqui vocês trazendo vocês jovens sou pai tenho um filho de 21 anos uma filha de 18 anos que também teve a oportunidade de estagiar como vocês estão tendo de alguém que oportunizou isso e que bom que exemplo que vocês estão dando essa manhã aqui para nós para todo o estado que exemplo que o deputado Ismael trouxe aqui para nós termos conhecimento presidente dessa sessão de aquilo que nós temos que fazer de bem para o próximo que são vocês então parabéns seu Luiz a você a toda a sua equipe pelo trabalho que vem desempenhando fazendo e é assim que nós precisamos mesmo de pessoas como vocês de pessoas como essa casa o deputado Ismael trazendo uma notícia tão importante não só para Santa Catarina mas para todo o Brasil e principalmente nós que nesse momento temos a oportunidade de estar aqui nessa cadeira representar vocês defender vocês e se juntar a todos vocês então parabéns mais uma vez pelo trabalho e com certeza vocês podem contar com essa casa todos os parlamentares em prol do bem da sociedade catarinense Obrigado deputado Jego Obrigado deputado não havendo mais deputados inscritos eu dou mais dois minutos para que o nosso presidente do conselho do CIE possa fazer o seu encerramento Muito obrigado presidente dessa sessão amigo Kennedy Nunes é importante que eu diga para os senhores algo que está ali no relatório mas já que ganhou um tempinho mais no relatório os senhores verão o nome de lideranças educacionais e empresariais que compõem o conselho de administração que eu coordeno presidindo são 36 pessoas como o Haroldo como o Salomão de todo o estado de Santa Catarina que se dedicam voluntariamente a pensar o dia a dia do CIE avaliar resultados pegar no pé dessa equipe executiva para que a missão seja cumprida e graças a Deus vejam como o Todo Poderoso é benevolente atravessamos todo o período da Covid com algumas raspadas mas nenhum dos nossos conselheiros foi afetado por essa trágica doença certo meu vice-presidente Haroldo e Salomão medo tivemos mas a consciência de estarmos fazendo algo importante para a sociedade deve ter chamado a atenção do Todo Poderoso e ele nos deixou mais tempo aqui para continuarmos nessa missão muito obrigado de novo a cada um e a cada uma e reitero o pedido visitem-nos em nossas instalações seja na sede aqui em Florianópolis ou seja qualquer unidade estamos ao dispor da sociedade catarinense representada pelos senhores muito obrigado muito obrigado ao nobre amigo Luiz Carlos Floriani que é o presidente do conselho de administração do centro de integração em empresas e escola que trouxe aqui o relatório de atividades sociais de 2020 agradecendo as senhoras e os senhores também que estiveram aqui aos jovens que fizeram a manifestação muito obrigado a vocês e vocês estão liberados para poder fazer continuar esse belo trabalho de vocês aliás são eu anotei aqui na mania de jornalista 19.300 jovens que estão sendo atendidos 13.000 em estágio 6.300 em trabalhando como aprendizes mas tem deputado Silvio 80.000 jovens na fila 80.000 jovens na fila quanto trabalho vocês têm e parabéns também às empresas que fazem esse tipo de parceria com vocês muito obrigado para a presença de todos está reaberta a sessão horário destinado aos partidos partidos dos trabalhadores não tem inscrito bloco mdb novo também não tem inscrito psl não tem pl não tem também bloco pdt psdb republicanos não quero uso da palavra bloco pp psb também não tem uso e bloco psd e psc o deputado Ismael já fez uso da palavra vamos à ordem do dia os pedidos de informação serão deixados para a próxima sessão por falta de quórum qualificado essa presidência comunica que difere os seguintes requerimentos dos números 2036 2039 a 2041 e 2043 a 2045 e também as indicações 2307 a 2322 então por conta que os pedidos de informações e as moções ficam para a próxima terça-feira deputado Silvio Dreve sim senhor presidente as indicações o senhor vai encaminhar hoje as indicações sim e os requerimentos sim só as moções e os pedidos de informação que fica para a próxima terça-feira se vossa excelência me permitir apenas para justificar eu fiz duas indicações claro tem um tempo que for necessário deputado um esclarecimento obrigado deputado bom a primeira indicação senhor presidente senhores deputados é uma sugestão ou seja uma indicação ao presidente do tribunal de justiça evidentemente a todos os desembargadores por conta de uma solicitação do cidadão catarinense se não vejamos a lei complementar 7755 de 2019 em seu artigo 84 prevê o cancelamento de protocolo pelo não cumprimento de exigências a caretará o pagamento de um terço de emolumentos ou seja eu entro com uma solicitação de documentação de um imóvel se eu não conseguir regulamentar em 30 dias um terço do que eu paguei eu não tenho mais direito à devolução onde é que está o nosso pedido o prazo hoje que é concedido é de 30 dias a nossa indicação a nossa solicitação é para que esse prazo seja estendido para 90 dias porque senão há um prejuízo muito grande para a população catarinense principalmente aqueles que vão transferir ou regulamentar seus imóveis a outra indicação senhor presidente trata-se do ITCMD se não vejamos a lei estadual 13.136 de 2004 passou a gerar os efeitos no dia 1º de março de 2005 e fixou valores absolutos as importâncias da base de cálculo para a líquida do ITCMD no seu artigo 9º da lei 13.136 ou seja que desde a publicação da norma os valores não sofreram qualquer reajuste e a inflação acumulada é de 142% para elucidar um pouco melhor o artigo 9º diz a seguinte as alíquotas para a cobrança do imposto são 1% a parcela da base de cálculo igual ou inferior a 20 mil reais 3% sobre a parcela da base de cálculo que exceder 20 mil reais e for igual ou inferior a 50 mil reais 5% sobre a parcela da base de cálculo que exceder 50 mil reais e for igual ou inferior a 150 mil reais e 7% sobre a parcela da base de cálculo que exceder os 150 mil reais e 8% sobre a base de cálculo quando o sucessor for parente colateral ou o artigo 17 desta lei entre em vigor em 1º de janeiro de 2005 portanto desde 2005 esses valores deputado Kennedy não foram corrigidos então há um algo que se paga fora da realidade do que nós estamos vivendo no dia de hoje então nosso pedido é para que o governo para a secretaria da fazenda reveja e possa e faça de fato essa correção pela inflação dessa tabela que é paga o ITCMD seria esse deputado Kennedy muito obrigado deputado Zé Milton que nos acompanha também bom final de semana a todos obrigado deputado Silvio vossa excelência tem toda a razão até porque houve já nesse período toda uma uma movimentação de valores muito grande é preciso fazer essa equalização a gente lembra que quando se trata do preço do combustível aí isso não fica para trás não havendo mais oradores inscritos encerro essa sessão convocando outra sessão ordinária para segunda-feira às 19 horas atenção senhores deputados segunda-feira às 19 horas nós teremos aqui a sessão solene que otorga a medalha da comenda do legislativo onde todos os deputados puderam fazer a indicação dos seus homenageados então portanto está convocada a próxima reunião para a próxima segunda-feira às 19 horas agradecendo a Deus e a todos que com a gente fizemos esta sessão declaro encerrada a presente sessão e aí e aí